Eu percebo que você, que acompanha o Vila do Chaves, sempre gosta de saber aquele tipo de curiosidade de, hum, qual foi o primeiro episódio de Chaves que aconteceu tal coisa? Qual foi o último que aconteceu aquela outra coisa? Tô certo? Sim! No vídeo passado a gente falou sobre as primeiras falas de cada personagem de Chaves. Aliás, se você perdeu esse vídeo, já sabe, o link tá aqui no card. Mas depois você vai assistir, não precisa sair agora. E como já é de praxe, chegou o dia de falar sobre as últimas falas de cada personagem. Então, sem mais delongas, quer que eu chame o táxi? Não, não, não chama táxi nenhum, não vai embora, vem com a gente. Bom, vamos recapitular algumas coisas, porque sempre tem novas pessoas chegando, novos vizinhos se inscrevendo. Aliás, caiu de paraquedas, já pode se inscrever e curtir o vídeo se você gostar, fica à vontade. Então, pode até soar repetitivo pra quem já sabe de algumas coisas, mas eu prometo que a explicação é rápida. Sim, eu imagino! Chaves, como a gente conhece, foi gravado entre 73 e 79. E essa é aquela fase que a gente tanto ama. Porém, entre 80 e 92, Chaves continuou sendo gravado, mas de uma forma diferente. Se tornou apenas um esquete dentro de um programa maior, chamado Xespirito. E a partir de 78, começam as baixas no elenco, e aqui é o nosso ponto de partida. Pois o Carlos Villagran, ator que deu vida ao Kiko, disse boa noite, vizinhança, e saiu no finalzinho daquele ano. Espera, eu posso dizer minha última vontade? M.O. Não! Oi! Sua última participação aconteceu em A Escolinha do Professor Girafales, e a última fala do bochechudo é hilária. Ele se irrita com aquela clássica enrolação do Chaves, tentando explicar para o professor Girafales como deve-se medir a temperatura da água para dar banho em um bebê. É uma suposição. Ah, é um supositório. E o Chavinho vai enrolando, enrolando, até que o Kiko não se aguenta e explode. Em vez do bebê colocar um gato preto, as duas coisas fizeram... Ai, cole-se, 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 você me deixa louco! E quando o Kiko tá nervoso, a gente já sabe muito bem, ninguém consegue fazer aquele pobre bochechão se acalmar, nem mesmo o seu papi. Kiko! Quem foi? Sim, querido, professor. Esse berro foi a última fala do Kiko no seriado. E na boa, sabendo agora que ele se despediu dessa forma, eu diria que foi com chave de ouro. Chaves de ouro? Chaves? Chaves de ouro? É? É? Trocadilho? Pra mim, pareceu uma boa piada. É uma cena clássica da escolinha, mostra todo o talento do Carlos Villagrã, o Kiko é um personagem maravilhoso que todo mundo ama, enfim. Nota 10. O Ramon Valdez, ou Seu Madruga, para os íntimos, continuou no elenco e saiu em abril de 79. E a sua última participação aconteceu no episódio do Peludinho, ou devo dizer, o Cachorrinho, que é o nome oficial, e essa história divide opiniões. Pra que você quer um cachorrinho? Pra ter com quem brincar. Ora, brinque comigo! Durante toda a história, a Chiquinha fica triste, pois o seu pai não tem dinheiro para comprar um cachorro de verdade para ela. Então, no final, o Seu Madruga surpreende a menina com um cãozinho de pelúcia. Compreenda que não temos dinheiro pra dar comida a um cão de verdade, mas eu trouxe este aqui. Au, au, au! Peludinho! E depois dessa cena, infelizmente, o Seu Madruga deixa o elenco. Sua última fala foi um latido. É, se bem que quando a gente compara com a primeira fala do Chaves, que falamos no vídeo anterior, e percebemos que ele deu um tipo de miado, talvez seja um sinal de que o multiverso de Chaves tá todo interligado. Tô falando sério, besta! O Sr. Barriga e o seu filho, o Nhonho, aparecem pela última vez na saga de Natal. E a última fala do dono da vila rola numa cena emocionante, quando o Chaves tá todo borocochô, pois o seu querido barril desapareceu. E a última fala do Nhonho rola no mesmo episódio, mas ainda na casa do Sr. Barriga, quando todo mundo tá hospedado ali, pois está rolando uma reforma na vila. Você me ajuda a colocar? Ah, claro que sim! Vamos lá! A Popes faz a sua última aparição na primeira parte daquela história dividida em dois episódios do Parque de Diversões. E isso acontece quando a Chiquinha dá uma desperta e tenta passar a garota pra trás. Preciso ao ombro, Chaves! Já na segunda parte do episódio, vem a última fala do Godines. Ah, eu ainda não atirei! Esses episódios, tanto de Natal quanto do Parque de Diversões, são da última temporada de Chaves, ou seja, 79. Só que o último episódio mesmo dessa temporada, que na verdade foi exibido na primeira semana de 1980, mas a gente considera 79 pra ficar tudo certo, foi aquele da lavadora de roletes da dona Florinda. A primeira personagem a desaparecer é a Chiquinha, antes mesmo de chegarmos na metade do episódio. Mas a explicação é um pouco óbvia. Como a Maria Antonieta de las Nieves interpretava a Chiquinha e a sua biscavó, a dona Neves, a atriz precisou se dividir nessa história. No começo a gente tem mais momentos com a Chiquinha, depois ela sai de cena e aí a dona Neves fica com um tempo maior de tela e vai até o fim. Que bom raciocínio, hã? E a última cena da Chiquinha mostra a garota sendo zoada pelo Chaves. Te dava uma bufetada na boca! Por que acha que ela tá banguela? A garota vai andando até a sua casa, choramingando e exalando seus últimos miaus, ou melhor, suas últimas falas. O Jaminho segue em cena até praticamente o final do episódio, mas sem participar de diálogo algum. A última fala do carteiro vem um pouco antes dessa bagunça toda em volta da máquina de lavar. E isso rola quando a dona Neves e a dona Clotilde dão um dinheirinho pro Chaves pra eles piarem o que tá rolando dentro da casa da dona Maguila. Você aproveita pra xeretar e ver o que há de novo dentro da casa. Te dou uma moeda, ó. E eu te dou outra. Que belo emprego, hein, Jaminho? Sua última fala é uma tentativa de suborno. Só que o que é um suborno? É uma peita. O que é uma peita? É uma mordida. E o que é uma mordida? Olha... Sim, mas... Mamãe! Enfim, já dentro da casa da dona Florinda, o Chaves causa com a máquina de lavar, a mangueira, e aí até o chapéu do professor Girafales vai pra dentro do eletrodoméstico. Ah, com isso não tá destruído a minha máquina, ó! E a última fala do professor Girafales é uma preocupação em relação ao seu chapéu. Pronto. Agora até o meu chapéu eu perdi. Já a última fala do Chaves é ele resolvendo o problema... Ou nem tanto assim. Sim, mas eu trato disso muito facilmente. Se coloca aqui e faz assim, ó, tá vendo? Ah, não! Na última cena mesmo do episódio, dona Florinda, dona Neves e dona Clotilde... Nossa, muitas donas, não é mesmo? Estão lavando roupa, estendendo ali no pátio da vila mesmo. E aí vem as últimas falas de cada uma delas. Primeiro, a bruxa do 71. Tudo por culpa da droga do Chaves. Depois, a dona Neves. Tá destorvando em casa. Chaves? A lavadora. E por último, quem encerra definitivamente a fase independente de Chaves é a dona Florinda, mostrando o que o pobre Chavinho fez com uma cafeteira e uma máquina de lavar de roletes. Espremeu com os roletes. É muito curioso, né? Chaves é o personagem principal do seriado, é claro. Só que a primeira fala de todas, a primeiríssima, foi da Chiquinha lá em 72. E a última foi da dona Florinda em 79. Ou 80. Ah, você sabe. Você já me entendeu. Ah, tô todo cafundido. Mas isso, é claro, considerando a fase independente do seriado. E é por isso que eu já quero lançar a palavra-chave agora mesmo. Qual dessas últimas falas foi a que mais te surpreendeu? Aquela que você olhou e falou. Puxa, essa nem eu mesmo sabia. Na minha opinião, foi essa a última da dona Florinda. Então, quero saber agora a sua opinião. Vai comentando por quê. Porque o vídeo não acabou, não. Não fazia muito sentido falar da primeira fala de cada um a partir da fase dos anos 80. Afinal de contas, o programa só mudou de formato. Mas faz todo sentido falar da última fala de cada um nessa fase, pois aí é o final derradeiro mesmo. O primeiro que vamos falar aqui é o Ramon Valdez, o Seu Madruga que... Bom, como ele voltou ao elenco em 81, acho que vale mostrar a sua primeira fala, vai. Olá. Dizem, olá. 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 Olá, chavo. Chavo, eu creio que te vai dar muito gusto volver-me a ver. Um simples olá. Meio animado, sabendo que todo mundo tá surpreso, chegando ali na vila, de mal e tudo. Mas naquele mesmo ano, o ator já saiu novamente do elenco, ainda que a sua última participação tenha sido exibida só em 82. E foi em uma regravação da história da Bandinha da Vila, quando ele tem esse diálogo com o professor Girafales. Mas com muito ensaio, pode até que chegam a gravar um disco? Um disco. E logo depois, cantou aquela música que a gente tanto ama. E, bom, essa sim é a última fala e a última cena do Seu Madruga, última de todas. O Jaiminho volta logo em seguida e aí fica diretão. Então, a próxima baixa do elenco só foi rolar em 1990, com a Dona Neves. E eu diria que é uma baixa, entre aspas, pois a personagem desaparece, mas a Maria Antonieta de Las Neves continua no elenco, interpretando, é claro, a Chiquinha. E a sua última fala acontece no episódio Faltou Água na Vila e Todo Mundo Entrou Pelo Cano. E essa história foi exibida em agosto daquele ano e a última cena da Dona Neves acontece logo nos primeiros 10 minutos do episódio, sendo que a história toda tem 40 minutos. E vale dizer que é bem curioso ver a Dona Neves com um figurino totalmente diferente daquele que estamos acostumados a ver, que era meio que uma versão sênior da roupa da Chiquinha. Já um ano depois, em agosto de 91, temos a última fala do Zenon Barriga e Pesado. E isso rolou em uma nova versão do Seu Madruga Sapateiro, ou melhor dizendo, Jaiminho Sapateiro. Ai, imagina como eles devem ter ficado os inocentes sapatos. Você também podia imaginar... Já chega! Não quero continuar ouvindo bobagens. Pois é, aquele cara que era tão bondoso, tão carinhoso, com tanta empatia, teve a sua primeira fala sendo ríspida com o Seu Madruga e a última explodindo com a Chiquinha. Bom, também é compreensível. E aí a gente avança só um pouquinho, vamos para o dia 30 de setembro de 91, e aí o que temos? A versão de número 9.425 da história do Banho do Chaves. Poderia me dizer, por acaso, se sabe de quem é isto? Com certeza, essa é a mão do Chaves. E nesse episódio temos as últimas falas de três personagens. Primeiro, a Dona Clotilde. Velha rabugenta! E a última fala dela é xingando a Dona Florinda. Que maravilhoso. Falando nela, bora para a velha valentona. Eu estou falando com a mula, não com o carrapato. Ai, não! Não, 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 não! E a Dona Florinda se despede assim, brava, reclamando, decepcionada e chocando um total de zero pessoas. E no final, o Jaiminho faz a sua última fala após dar um banho no Professor Girafales, mas é claro, sem querer querendo. Bom, eu também queria molhar o Chaves. Palavra de honra! Infelizmente, em 94, tanto Raul Padilha quanto Angelines Fernandes, ou seja, Jaiminho e Bruxa do 71, respectivamente, faleceram com uma diferença de um mês e meio. Mas indo para 92, temos aqueles vários esquetes que se passam na escolinha. E na história chamada Uma Aula de Música, temos a última fala do Inhonho. Quem diria que ele terminaria suas participações em Chaves com um bordão, né? Ainda que particularmente eu goste mais daquele, você sabe, né? Olha ele, olha ele! E dois episódios depois, temos a Aula de Inglês, o último episódio de todos de Chaves. E é claro, tem as últimas falas de vários personagens. Primeiro, temos a despedida do Godines. Godines, Rato, 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 Mouse, Depois da Pops, Pops, Leão, Lion, Pombo, Bidijaião, Com a última resposta da Chiquinha. Estúpido! E, bom, a última fala mesmo desses personagens foi a algazarra que rolou logo em seguida. Nossa, vamos ter na mensagem do Palavra! Ah, mas eu não sabia isso agora, mas agora eu sabia! Não, eu tenho que fazer na minha palavra! Mas o mais legal de tudo, o mais emocionante, o mais curioso, é perceber que a última cena de Chaves, o momento derradeiro, é um diálogo entre o professor Girafales e o Chavinho. Dá no mesmo, professor e professora? Exato! Você entendeu? Sim, professora! E por que isso é tão curioso? Porque se a gente desconsiderar a posição da Florinda Mesa, nesse caso, que foi esposa do Roberto Gomes Bolanhos, o Rubem Aguirre foi o maior braço direito do Chespirito, pelo menos nas questões profissionais. Eles já trabalhavam juntos muito antes do seriado Se Quer Existir, e o professor Girafales foi o primeiro personagem de Chaves a ser criado, antes mesmo do próprio Chaves. Muito legal e muito emocionante, né? Tudo isso graças ao Inocêncio Girafales. O quê? O quê? Você não sabe que o professor Girafales, na verdade, se chama Inocêncio? Então, isso é sinal de que você não assistiu esse vídeo que tá aqui do lado, pois provamos por A mais B que sim, o nome dele é Inocêncio, e também descobrimos muitas coisas interessantes a respeito dos nomes de vários outros personagens. Clica logo, porque a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.